A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Dou-vos graças ao Senhor porque me ouviste E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Tornou-se agora a pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra